Música Para os apaixonados pela Idade Média, aqui é o lugar ideal. Música O espaço localizado na Vila Mariana vem conquistando um público de todas as idades. A primeira hamburgueria com a temática medieval reúne gastronomia, entretenimento e diversão. Na verdade, o principal objetivo é criar um espaço temático e que as pessoas possam comer bem. Esse é o principal mote do Taverna, que a pessoa venha, coma bem, se divirta e tenha essa experiência diferenciada. Música É um espaço lúdico que traz uma decoração com mesas temáticas do Rei Arthur, Escocesa e Oriental. Além de outras mobílias, espadas e armaduras. Porém, o maior destaque é a mesa em formato de um barco viking, o Dracar. Música No cardápio, os pratos e drinks têm um índice medieval. Um exemplo é o Apple Bacon Valhalla, um prato com maçã, bacon e cebola. Música O visitante pode participar de jogos, vestir acessórios e imergir num ambiente de fantasias. Os jogos que a gente promove aqui são os jogos de interpretação de papéis, os RPGs, role-playing games. E participam de uma aventura, de uma missão, vivem, aproveitam o ambiente da taverna que já tem essa imersão no universo de medieval para ter uma experiência diferente, para viver um jogo diferenciado e para curtir aqui o ambiente com a galera. Venham aqui para o Taverna Medieval, venham comer como reis, rainhas, elfos, princesas. Como você quiser, você pode vir aqui que você vai se divertir. A Taverna Medieval está localizada na rua Gândavo, número 456. Mais informações pelo site tavernamedieval.com.br Música